E Lula quer rapidez, Lula quer agilidade nesse leilão de arroz. Matéria aqui também do portal, da coluna de Igor Gadelha, mostra que nessa reunião de hoje, Lula pediu aos ministros que haja agilidade para que esse edital já saia na próxima semana. O pedido foi feito pelo presidente Lula, aos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, também Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, e Messias, Jorge Messias, que é advogado-geral da União, em reunião nessa terça-feira no Palácio do Planalto. Lula vem fazendo reuniões agora toda manhã no Palácio do Planalto, para então desbaratar todos esses nós que vêm acontecendo no Congresso e no Executivo. Durante esse encontro, o presidente decidiu anular o primeiro leilão para um lote de lance de 263 mil toneladas de arroz, de 300 mil toneladas previstas no edital. Bom, na reunião, Lula pediu que a Advocacia-Geral da União e também que a CGU apoiem o Ministério da Agricultura nesse novo edital para que ele seja rápido e que saia já na semana que vem. Diz ele, disse o presidente Lula, que seria melhor anular do que ficar corrigindo problemas. A previsão, segundo fontes do governo, é que o novo edital seja divulgado já na semana que vem e, assim como o primeiro, preveja a importação de 300 mil toneladas de arroz. Essa importação de arroz é importante porque houve queda na produção de arroz dentro do país, já que o Rio Grande do Sul é o estado que mais produz esse grão, o cereal, aqui no nosso país. E por conta aí da tragédia, das enchentes lá no Rio Grande do Sul, acabou então essa queda, essa baixa de arroz dentro do Brasil, fazendo jus a essa necessidade do leilão de arroz pelo presidente Lula.